E aí pai, competiu lá? Competei lá, trouxe o top 3 aí, né? Isso aqui valeu mais que o primeiro, né? Pelas consequências, né? E eu tô feliz, mano. Próximo ano, 2021, vai vir pesado, projeto aí pesado. Arnold, né? Bora ver o que vai dar aí, vamos trazer o melhor. A galera maromba aqui na mansão maromba tem que trabalhar 50 vezes mais. Porque tem um atleta, só que hoje na brincadeira, Pedra, Renan. Pô, tem tanta gente, pai. Panda, quem mais, pai? Loira do Sul. Muralha. Muralha. Tem o Will que não tá de brincadeira. Nós, tamo junto. Tamo rasta aí também. Tem treinador, tem tudo. Só que, quando a galera quer ver alguma coisa, fica uma poeirinha. Ah, só tem bunda. Ah, só tem mulher. Pra entrar na mansão é só ela deixar a calcinha lá. Tem... Eu não consigo atualmente hoje ajudar só atletas. A gente já fez o teste trilhões de vezes. Eu paguei o Matheus e o Renan. Gastei mó moeda pra gente gravar um atleta que tava precisando de uma divulgação. Lá no Rio de Janeiro não tivemos retorno algum. A gente consegue fazer isso com uma, com duas, com três. Sabe? Agora, a mansão Manomba só ser Manomba a gente não dá. A gente precisa de mulheres, precisa de meninas pra puxar um conteúdo que tá dando certo. Batemos aí na mansão Manomba. Nem sei quantos milhões de acessos. Mas a gente tem atleta sim. Por isso que você tem que trabalhar, pai. Ser o melhor dos melhores. Sim, sempre. Pela mansão que é a sua hierarquia sanguínea agora. Então tem que honrar. Não tem atleta? Como não? Você é o quê, pai? Uma pedra? Não, sou atleta, pai. Você entendeu? Você entende o raciocínio? Sim, eu entendi. Ah, só tem... Galera, eu não consigo colocar dez pandas aqui. Por N motivos. Mas tem o panda. Tem a pedra. Tem o Renan. Tem o arrasto aí. Você competiu, pai? Sim, sim. Eu estreei na Miss Zic. Não tive medalhas. Mas pelos esforços que eu dediquei em três meses só de preparação. Eu acho que eu... Só de subir naquele palco foi um sonho realizado, né? Foi um sonho. Foi eu ir mais louco correr atrás disso. Isso, tem. Tem mansão. Tem logo do Eteco Pirata. Que tem um significado. E tem atleta. Parabéns, panda. Panda é irmão do Roniel, se você não acompanha. Às vezes o cara assiste e não manja, né? Sim. E o que eu ia te pedir, pai, esse final do ano? Chamar seu irmão para as ideias. Sim. Porque ele não está percebendo a oportunidade. Já é umas cinquenta vezes que eu dou um toque para ele. E você viu que mudou totalmente a mansão, pai. Foi vapo. Mudou. Agora está totalmente diferente. E foi o que eu falei. Estou de apoio. Novas regras aí. E é isso. Vamos para cima. Não quer nada com nada, agora é o quê? Fala aí, tal. É vapo. É vapo. Porque é o seguinte. Todo mundo que vem para cá, ninguém vai... Pensamento. Eu vou insistir nesse pensamento. Ninguém vai para trás, né, pai? Não, ninguém. Até o que reclama está com 300 mil seguidores chorando, internet. Esses três anos que eu estou aqui foi o que eu falei. Eu nunca vi ninguém sair daqui perdendo. Você já viu, Panda? Você acompanha. Então a gente... O tempo que eu queria também não apagou. Você perdeu tanto com nós? Não. Claro que não. Estamos aí, estamos em processo. E agora, 2021. A Growth aí está com os projetos com ele. Então, fideliza, Felas. Essa é a nossa missão. Curte musculação quanto treino. Fideliza o Panda. Fideliza a Growth, que está apoiando o projeto. Fideliza o Will, que é o coach da rapaziada. Fideliza todo mundo que está treinando aí. Academia, mesmo as meninas, treinam todos os dias. Só sai ali, ó. Tem o foco, treinando todo dia. Foco? Né, Rasta? Ah, está treinando. Treino todo dia. Nossa missão é divulgar o esporte. Divulgar, mano. A gente tem aí, ó. Macha, estamos aí com o nosso... Jacó, hoje vai vir um cara... Tem o IP aí, pai? Hoje vai vir... Para quem curtir sinuca, vai vir o Michael de Teixeira de Freitas e o Paulo Henrique do Canal Mundo da Sinuca. Eles andam com dinheiro, pai? Eu ia assustar ele, pai. Rapaz, os caras andam só com torro. Eu vou assustar ele. Eu vou chegar, vou... A gente tem uma mulher aqui que ela vende coisa na rua. Eu pedi para ela trazer um dinheirinho ali. Não é meu dinheiro. Para nós botar na mesa. E aí, pai? Controlar. Controlar? Controlar. Deixa eu sair o pânico e choque. Ajuda. Pai, aqui é o seguinte, pai. Já chega na câmera, né, pai? E aí, beleza? Tá bem, pai? Só estou cansado, velho. Chega, irmão. Chega nas ideias. E aí, pai? Trouxe a manhã para ela? Ela falou que você não vinha sem manhã, não? Como foi? Foi, essa vez teve que ver. Mas você está triste falando? O que aconteceu? É, eu estou de boa, pô. A mulher está grávida aí agora, né? Está bem? Tudo bem? Fiquei sabendo que se você não viesse, ele não vinha? É. Ah, pô, mesmo. Aí eu não ia deixar ele vir, não. Caraca, pai. Está assim agora? Não, não é quase isso, não. Não é quase isso, não. Está ligado, irmão? Mas aí, está pronto para 2021 vir com gana? Eu vi que você está com vontade, porque você veio antes das festas para a gente finalizar 2020 já sabendo que 2021 vamos mudar de vida. Verdade, velho. Já viu o cremosinho lá, já, pô? Vi, pô, acordei ele. Mentira, boy, você. Vamos acordar ele de novo, para dar para pôr o personagem. Está na onde? Está não, não sei. Acho que ele está aí já. Será? Dá para pôr o personagem? Está para nós trollar ele? Dá, dá, pô. Dá. Gente, eu não vou botar a mala lá. Vai lá, vai lá, tranquilo. Vou botar a mala lá, rapidão e vem. Está bom. Morou. É isso, rapaz. Agora está desbastando aí para a gente. Trouxe a esposa, trouxe a mulher. E vamos ver o que vai sair. Paralela 2021. Eu vou escrever uma frase aqui na Mansão Maromba, que é quem entra aqui não perde. Vai ser uma frase, um grito de guerra. Vai ser um grito de guerra. Quem entra aqui não perde. Você entendeu, pai, a frase? Quem entra aqui não perde. Isso vai ser um grito de guerra nosso. Então, qualquer situação, mano. Olha o carro aí. Quem entra aqui não perde. Quem entra aqui não perde. É isso. Nunca perdeu, pai. Essa é a ideia. Essa é a frase. Essa é a frase que eu vou bater, vou bater, vou bater até derrubar. Quem entra aqui não perde. Para os grafiteiros aí, pai. VT Macho? Quem entra aqui não perde, pai. Essa é a ideia. Sempre sai ganhando. Grafiteiro também? Grafiteiro é artista, né? Qual que é o rolê? Artista. Artista, né, pai. Ele que te ensinou a fazer a parada? Ele foi a verdadeira inspiração. Sem ele mesmo saber, no tempo que eu era menorzão. Ele que estava lá sempre fazendo as artes, sempre olhava, falava, olha o hiper ali. E eu falei, mas se ele é capaz, eu sou capaz também, sempre dando inspiração. Isso aí, valeu. Sempre, mano. Vou precisar de você. Um minuto. Diga. Depois você me passa o Instagram dos dois, pai? É só falar para a galera. Você trabalha Instagram, pai? Sim. Tem que trabalhar. Artista tem que trabalhar Instagram. Então, ele é um cara que é monstro, só que não é reconhecido da forma que você. Agora a gente vai reconhecer, entendeu? Vou dar atenção total. E qual que é a frase, pai? Quem entra aqui não perde. Nosso grito de guerra vai ser agora. Quem entra aqui não perde. Você perdeu? Jamais. Você perdeu, pai? Explica para nós. Como que era antes e agora? Rapaz, meu amigo. Evolução, hein? Eu estava em casa. Você tem câmera também, né? Câmera. Estava em casa, desempregado. Não tinha nada. Tipo, fazer a faculdade. Tinha que trancar a faculdade por conta da pandemia. Vim. Vim que estava precisando de editor. Meti as caras. Fui atrás. Falei com o Matheus na época, com o Daniel. Hoje eu estou aqui. Não perdi nada. Metendo mar. Todo dia vídeo. Produzindo a mil. Uma frase motivacional. Uma frase motivacional? Não. Quem entra aqui não perde. Essa é a nossa frase agora. É a nossa frase. Quem entra aqui não perde. Mari. Seguinte. Eu vou precisar de você de um próximo vídeo. Está vindo aqui. Quem está aí de menino? Você? Eu, a Larissa. E a menina nova também. E a menina nova. Está vindo um cara aqui. Eu vou apostar um dinheiro com ele na sinuca. O cara é top 2 Brasil jogando sinuca. Só que na hora que ele for tacar, você vai falar, nossa, você joga bem sinuca, hein? Mas vamos trollar ele. Pode deixar, pode deixar. Mas é tipo assim, ele tem que errar a jogada. Beleza. Será que eu vou conseguir fazer ele errar a jogada? Não vai, pai. Vai, vai. O segundo melhor do mundo. Se ele continuar acertando, biquini, vai apelando. Não, não quer goró, não. Vou deixar ele bêbado. Vou deixar ele bêbado. Vou deixar ele fazer ele errar. Vou fazer ele errar. Calor, puta, calor. Calor, puta, calor, né? Pode deixar pra mim. Demorou? Pode deixar. Vou tá de ferro e não tô jogando sinuquinha valendo aí. Combinado. Macho. Galera, quem colou na mansão Maromba aí? Vamos, vai rolar uma aposta aí, hein? Tô analisando ele já. Mentalmente, fisicamente, ele já foi medido pesado. Anatomia da mão. Os caras jogam bem sinuca, pai. Vamos ver qual é. Tá sendo analisado. Eu gosto de jogar sinuca. Jogava no bar ali da esquina, minha mãe pesava na mente, jogava na faculdade, na cursinha, e hoje nós temos uma mesinha aí. Você que é o cara, pai? E aí, beleza? Tá bem, pai? Fazer, meu irmão. Deixa eu analisar a sua mão pra ver que tem algo de diferente, né, pai? Tem, tem. Deixa eu ver outra. Alguém já mediu a sua mão já, pai? Ainda não. Ainda não. Tá sendo medida aí, pai. Pesado pra ver que o cara é brabo. Agora, Vicky, você tem técnicas também, né? Tem? Pra medir as mãos. Tem, vai lá. Ele tá ligeiro, né, pai? É que ele é o brabo do YouTube. Tamo aí.